Recadinho importante antes de iniciar o vídeo, não adianta só se inscrever, tem que ativar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos altos. Então, só manda um sininho! Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, último vídeo da semana sobre bigode chinês, domingão. Então, eu gostaria de dar dois recados antes de fazer esse vídeo, que é o vídeo que eu acho que vocês vão gostar mais, beleza? Então, eu vou falar dois recados antes. O primeiro recado é que hoje não teremos RS Responde. Ah, e o outro recado é que acabou a promoção da minha lojinha. Então, para quem comprou no período de 10 de junho a 10 de julho, muito obrigada. Em breve, eu libero para vocês as peças que serão doadas e o comprovante de doação no meu site. As peças ainda não foram doadas, eu vou separar amanhã. E aí, em breve, eu mostro para vocês em vídeo, beleza? Então, é o seguinte! É um dos vídeos mais assistidos do meu canal. Colher! Vocês sabem que eu usava aquela de arroz, que era a maior, então eu arrumei essas duas menores. São colheres de cerâmica, arredondadinhas. Uma coisa que me perguntam muito, posso usar outra colher? Eu não recomendo, porque essa daqui é bem arredondadinha, como vocês podem ver. E aquela do dia a dia, ela não tem esta bordinha arredondada, o que pode, eventualmente, machucar a sua pele. Então, eu não recomendo, beleza? O primeiro vídeo que eu fiz nesse canal sobre a colher asiática, essa daqui é colher normalzinha de café. Então, assim, essa daqui não é aquela de arroz. Essa daqui, geralmente, vocês encontram em lojinha de cerâmica e tal. Mas é o mesmo conceito. É que aquela outra tinha a bundinha mais achatadinha, beleza? No primeiro vídeo, eu usei creme facial. É um creme comum de rosto, só hidratante. E hoje, eu vou usar óleo mineral, que é o que eu tenho realmente usado pra fazer as massagens faciais. Então, bora fazer! Bom, aqui está o óleo mineral. Não precisa ser desta marca. Pode ser de qualquer marca. Se quiser usar o creme facial, hidratante de sua preferência também, eu só acho que é melhor que não tenha nenhuma função, tipo ácido, nem nada disso. Porque como você vai passar a colher no rosto, se tiver alguma função de ácido e tal, pode agredir muito a sua pele. Então, não é pra fazer. Use sempre um creme que não tenha função, tá? Então, eu vou passar aqui o óleo mineral na área do bigode. Então, com óleo mineral no rosto, eu vou massagear com as colheres. O que eu mudei em relação ao primeiro vídeo que eu fiz? No primeiro vídeo, eu fiz com esta área relaxada. E agora, eu faço sempre com a área tensionada. E como você faz pra ter uma tensão nessa área? Você tem que movimentar a boca dessa forma. Certo? Porque aí você estica e tensiona. Então... Então, esta é uma das massagens que eu mais faço no meu rosto, seja com as mãos ou com a ajuda das colheres. E é realmente a massagem que eu recomendo, além dos exercícios de bigode. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar esse vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo! Beijo! Tchau! 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 Tchau.